Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pan Halber, me formei em cinema na PUC em 2010 e desde 2014 venho sendo jurada na categoria de ficção no set universitário. É uma oportunidade muito rica pra mim poder ter contato com esses novos realizadores que vêm não só do cinema, mas também da publicidade, do jornalismo, com a galera que tá vindo de outras cidades, né, que não só de Porto Alegre. Esse ano eu recebi o convite pra ser jurada também na categoria de videoclipe, que foi uma experiência muito bacana também, pra poder ver aí a galera exercitando essa parte de pensar o audiovisual junto com a música, né. Enfim, agradecer sempre pela oportunidade, parabenizar todos os participantes. É muito importante eventos como esse, né, que dão espaço pros universitários e acho que a cada ano sempre vem coisas muito bacanas, então parabéns à PUC, a todos os participantes e contem comigo sempre. Valeu, um beijo, bom set.